Tirar o carro da garagem é uma tarefa diária do Renan, seja para entregar mercadorias da loja online ou para ir ao centro da cidade. E que tarefa cara! Andar de carro nos últimos meses tem exigido cautela para não gastar demais. Quando eu posso ir de bicicleta, eu tenho uma bicicleta, então quando tem alguma entrega perto ou eu posso resolver alguma fazenda de casa mesmo, eu pego a bicicleta e vou até para poder economizar o combustível. A Petrobras anunciou um desconto de 3% no valor da gasolina nas refinarias. Na prática, é uma redução de 10 centavos por litro. O repasse para as bombas depende de diversos fatores. E cada mudança, ainda que pequena, importa para o consumidor. O combustível está bem caro, então se reduzir o que reduzir ajuda a gente. Neste posto em Campos dos Goitacazes, a redução já aconteceu. De 7,19 para 7,09. Nossos clientes, é um cliente selecionado e está sempre perguntando, não vai baixar, não vai baixar, graças a Deus com esses dias aí. Começou a dar uma queda aí, graças a Deus, com certeza, para melhorar para todo mundo. O preço da gasolina acumula alta de 67,9% desde janeiro. Segundo o especialista, a situação não deve ser normalizada nos próximos meses. Esta carestia do combustível veio para ficar mais tempo do que nós imaginávamos. Isso obriga o consumidor a repensar sua vida, a repensar sua estrutura e sua estratégia. Ele vai ter que racionalizar o uso do seu transporte, ele vai procurar morar mais perto de onde trabalha e aqueles produtos e serviços vão ser consumidos de forma mais próxima. Para quem depende do combustível para trabalhar, ainda há esperança de dias melhores. Querendo não, tudo aumentando nesse Brasil nosso, nesse país, porém, se a gente tem uma pequena redução, já ajuda de certa forma. Tchau, tchau.